Tudo bom, pessoal? Esse vídeo eu tinha prometido já pra vocês no vídeo anterior, que eu faria um vídeo super bacana aqui pra vocês com uma ideia que eu tive através de uma situação que aconteceu. Eu fui cortar o cabelo na semana passada e sentado ali eu vi uma barbearia um pouco diferente. Eu entrei nela e já percebi que tinha uma situação ali um pouco diferente. Eles tinham uma recepção pequena na frente, algumas cadeiras, uma televisão grande, bem na entrada e outras seis televisões espalhadas, três de um lado, três do outro lado, cada uma passando um determinado tipo de programa, um determinado tipo de situação ali. Sentei, fui cortar o cabelo, tava eu, meu filho, o Rafael, cada um foi de um lado, ele foi de um lado, eu fui do outro. Eram baias, né? Separadas assim por um murinho de mais ou menos um metro e meio de altura. Muito bacana, muito bem desenhado, muito bem colocado, mas uma barbearia diferente, realmente diferente do que eu já tinha visto antes. Aí eu comecei a prestar atenção, tinham quatro baias de um lado, quatro baias do outro, um corredor central com dois banheiros no fundo. E cada uma dessas baias, elas tinham uma pia individual pra lavar o cabelo, uma estante, não, tipo um armário assim na lateral, com um espelho grandão no centro, onde a pessoa ficava sentada na cadeira, obviamente, virada pro centro do espelho, mas um armário nas laterais e um armário embaixo, assim. Super bacana, muito bonito, tudo muito bem decoradinho, assim, muito bem colocado. Minha cabeça já ficou pensando, né? Poxa, que negócio bacana pra um visto E2, por exemplo, né? E como eu faço muito processo de visto E2, eu gosto muito de trazer as ideias e gosto muito de dar as ideias pra quem está fazendo visto E2, porque a maioria das pessoas chega e fala, olha, Daniel, bacana, eu tenho a cidadania italiana, né? E o que eu posso fazer dentro dos Estados Unidos? Eu quero alguma coisa que me dê dinheiro, que me dê uma rentabilidade e que me permita trabalhar. O visto E2 é um visto muito bacana, você, obviamente, você tem que trabalhar no seu negócio e gerenciar o seu negócio de maneira eficaz, mas nada impede de você fazer um outro trabalho, ou até mesmo o seu cônjuge, sua mulher ou seu marido, de repente, se você é o titular, ele pode fazer um outro negócio paralelo, onde ele também vai ter aí uma renda paralela adicional. Então, o que eu fiquei pensando? Eu falei, poxa, esse negócio aqui é uma coisa muito bacana pra um visto E2. Primeiro, porque ele tem a estrutura necessária, segundo, que ele é um custo muito reduzido pra você fazer uma estrutura dessa daqui, terceiro, você não precisa ter funcionários, porque cada uma dessas pessoas, cada uma das pessoas que estavam cortando o cabelo ali, eu via que ele tinha duas licenças. Ele tinha a licença pra cortar o cabelo e ele tinha uma outra licença para locação de ponto compartilhado, que eu não tinha entendido o que era até então, aí eu perguntei pra mulher que estava cortando o meu cabelo, e ela me explicou. Como é que funciona esse lugar? O proprietário, ele aluga um imóvel. Então, vamos dizer, ele aluga um espaço comercial ali, num mall ou alguma coisa, nesse caso era num plazazinho. Ele aluga aquilo ali, que é um espaço vazio, ele faz as divisórias, e aí, ele, cada uma dessas divisórias, ele loca para um cabeleireiro, ou uma cabeleireira, tá? Então, cada espacinho daquele ali é o escritório individual daquele cabeleireiro. Então, ele deixa as coisas dele ali, ele tem a foto, a que estava cortando o meu cabelo, tinha a foto do marido com os filhos, e era o espaço dela ali, você vê que nitidamente era o espaço dela ali. Isso aí me fez pensar bastante, poxa, se cada uma dessas pessoas está colocando aqui, como se fossem escritórios individuais. Então, na verdade, isso aqui é um grande espaço com sublocações, né? Genial a ideia. E aí, eu perguntei para ela, falei, quanto que você paga de aluguel aqui? Aí, ela me passou os números, eu anotei aqui, depois eu fui fazer uma lição de casa para trazer outros números para vocês aqui. Olha que bacana. Ali tinham oito baias, tá? Com pia, cadeira, armário, espelho, tudo individualizado. Ou seja, aquele espaço era daquela pessoa. Tanto que tinha um certificadinho de cada um lá nas paredes. Ela paga 200 dólares de aluguel por mês, e mais 10 dólares por corte que ela faz. Por quê? Porque ali é usado para taxa de marketing, de limpeza e tudo mais, certo? O valor do corte vai de 35 até 45 dólares por pessoa. Depende do tamanho do cabelo, depende do tipo de corte, depende do que você vai fazer. E aí, também tem barba, né? Aquela barba com toalha aquecida, com gilete, massagem e tudo mais, custa 30 dólares. Mas vamos fazer só o corte do cabelo, preço médio, 35 dólares, para a gente ter um custo bacana aqui para vocês entenderem. Ela me disse que todos ali cortam, em média, de 3 a 5 cabelos por dia, tá? De terça a sábado. 3 a 5 por dia. É um número razoável, né? Para quem trabalha aí 8 horas por dia, 9 horas por dia, é um número razoável. Cortar 3, vamos fazer 4, mais ou menos 4 aí, com uma clientela bacana. 4 cabelos, vamos tirar a média. Entre 3 e 5, vamos pegar o número 4 aí. 4 clientes, em média, por pessoa, por barbeiro, por cabeleireiro, por dia. Se são 4 por dia, média. 8 baias, então são 32 clientes que passam por ali por dia, certo? É um número até baixo, porque eu tenho amigos meus que têm salão de cabeleireiro, que o número é muito maior do que esse. Mas como um ticket de 35 dólares é um pouco mais elevado, vamos tomar uma média mais humilde aí. 32 pessoas por dia, tá bacana. vezes 5 dias por semana, de terça a sábado, então nós temos aqui 160 clientes por semana, perdão, passando por ali. 10 dólares por dia, que é o que ele cobra, o proprietário ali cobra de cada uma das pessoas por número, por corte, ou seja, fica 25 pro cabeleireiro e 10 pro proprietário. Quer dizer que ele ganha ali, por semana, 1.600 dólares de aluguel por todos os cortes que aconteceram. Estão seguindo o raciocínio? Vezes 4 semanas no mês, nós temos 6.400 dólares só por FIIs de corte no bolso do proprietário, certo? Mais os 1.600 de aluguel, que são 200 dólares de aluguel fixo para cada uma das pessoas que estão ali, cada um dos cabeleireiros que estão ali. Então são 8, 2 vezes 8, 16, 1.600. Então quer dizer, ele tem uma receita bruta, mensal, de 8 mil dólares, para ele não fazer nada, só para ele locar aquele espaço. Aí eu fui fazer minha lição de casa, eu já tinha esses números porque a cabeleireira tinha passado, a moça cortou o cabelo tinha passado, eu fui fazer umas outras pesquisas para trazer números aqui para vocês. Vamos lá. Para construir, para colocar aquelas divisóriasinhas ali de drywall, fazer os armáriozinhos ali embutidos na parede, que eles são fixos na parede, com um espelho ali, com pintura, com acabamento, com toda a perfumaria e tudo mais, eu estimei ali em 32 mil dólares pelo que eu levantei, já com mão de obra, de instalação e tudo mais. Mais ou menos 32 mil dólares. Essa pessoa teria que ter pelo menos 40, 50 mil dólares de fluxo de caixa. Eu estou pensando aí já num visto E2, tá? Pelo menos 40, 50 mil dólares de um fluxo de caixa. Essa pessoa precisa de um recepcionista, né? Então ele colocaria um recepcionista ali com certeza. Essa recepcionista, na verdade, receberia mais ou menos 2 mil dólares por mês de salário. Ali um aluguel naquela região ali, eu achei vários imóveis. Se você entrar na própria internet, você acha ali naquela mesma região, inclusive naquele mesmo plaza, você acha vários pontos ali na região, você acha em torno de 1.600 a 2.300 dólares. Um aluguel num espaço daquele tamanho. Então vamos colocar 2 mil de média, tá? Então vamos dizer, essa pessoa ganha 8 mil por mês de bruto, ela tem que pagar 2 mil de aluguel, mais 2 mil de secretário, de atendente ali, que é essa mesma menina que acaba limpando ali, recolhendo os cabelos, elas próprias ali, as próprias cabeleireiras recolhem. Mas essa menina aí faz uma geral no final do dia, que é muito comum isso acontecer. Então quer dizer, ele ganhou 8 mil, gastou 4. Vamos dizer que ele tem mais, sei lá, 500 dólares de custo aí, de água, luz e tudo mais, que eu tô chutando bem alto aí, não chega a 500 dólares, mas vamos dizer que chega a 500 dólares. Então ele tem uma despesa, ele tem um lucro, uma receita bruta de 8 mil dólares e tem uma despesa de 4 mil e 500 dólares. Quer dizer, sobra no bolso dele, limpinho, 3 mil e 500 dólares todo mês. E ele não pôs o pé dentro do salão até agora. Imagina se essa mesma pessoa fala, poxa, tá virando esse dinheiro, esse negócio tá sendo bacana, eu vou abrir um segundo salão com o mesmo investimento. Vou abrir um terceiro, vou abrir um quarto salão. Em pouquíssimo tempo, essa mesma pessoa acaba criando uma rede de espaços de locação, onde cada um ali tem o seu seguro de responsabilidade, cada um ali tem o custo dos seus próprios produtos, ou seja, ele não tem custo mensal. Cada pessoa que tá alugando aquele espaço ali, ela tá levando o produto dela, ela que tá pagando o shampoo, ela que tá pagando a manutenção da tesoura, ela que tá pagando ali a manutenção do espaço, ela que tá custando tudo, né? Na verdade, a pessoa que criou isso, ele criou simplesmente um ponto para sublocação de espaços comerciais voltados para corte de cabelo. Eu já vi algo muito semelhante em Miami, onde tem tatuadores, tá? Podem pesquisar aí, se eu não me engano, chama... tem vários lá em Miami, se vocês forem olhar o Magoo, se eu não me engano, é uma rede super conhecida, o Miami Inc, que teve inclusive aí, eu acho que foi no History Channel, alguma coisa aí, teve uma série. O Miami Inc é exatamente a mesma coisa, eles têm várias baias, onde eles alugam esses espaços e cobram um percentual sobre o serviço e mais um aluguel baixinho fixo por mês. Quer dizer, você tem uma renda passiva em cima de um imóvel que é alugado e você obviamente precisa ter no seu contrato uma autorização de sublocação, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe disso aí, não preciso nem falar, mas ali acaba sendo uma renda passiva para você ter um pinga-pinga todo mês, que obviamente é um número bem, bem razoável. Se você pensar que você fez um investimento de 32 mil dólares e tá tendo uma renda passiva de 3 mil e 500 dólares limpo no bolso todo mês, quer dizer, você tá tendo mais de 10% de rentabilidade em cima de um investimento que você fez. Pode ser uma coisa bacana, hein? Fica a ideia pra vocês, eu quero fazer mais dois vídeos de outros dois negócios que eu vi, que eu tive uma ideia, mas eu vou tentar fazer um por semana, um a cada 10 dias, pra gente não ficar muito massivo no mesmo negócio. Graças a Deus, na semana tá uma loucura. Muito bacana, a gente acaba ficando cansado, estressado também, mas é bom assim, eu prefiro dessa forma, porque a gente acaba sempre mantendo o agito, a cabeça funcionando e criando coisas que é o que eu mais gosto de fazer. Grande abraço a todos, boa semana pra vocês, obrigado.